Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, esse não é um Arno, é um Filco, sim, é o PVT400, ele é um lançamento, vale a pena? Sim, sim, vale muito a pena sim, mas eu confesso que eu prefiro o Britannia B400, são muito similares, muito próximos, mas na velocidade mínima ele fica, tem um barulhinho, é bem baixinho o barulhinho, mas me incomoda um pouco, eu realmente prefiro o B400, mas provavelmente você nem vai notar esse barulhinho e vai gostar dele, é que eu acabo sendo chato com o barulho mesmo, estou acostumado sempre com os mesmos barulhos de ventiladores e tal, e daí acaba, né, aliás, ali do ladinho nós temos um Arno e está também com um barulhinho chato na velocidade mínima, então parece que está virando moda isso daí, né, então acho que não deve-se nem levar em consideração essa história desse barulhinho aí, é bem baixinho, é bem baixinho, bem baixinho, tá gente, mas vale a pena, vale a pena sim, o intuito desse vídeo é mais para você ver a etiqueta do Inmetro, Procel, por quê? Porque muitos sites colocam parte das informações e não as informações por completo, daí acaba fazendo falta aí, né gente? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí nas informações, olha lá, diâmetro da grade, 47 centímetros, diâmetro da hélice, 40 centímetros, vazão 1,03, é uma boa vazão, a vazão dele é muito próxima ao Silêncio Max da Arno, quem tem ele aí ou quem tinha, ele é muito próxima, ele é muito parecido realmente com a eficiência de motor, só que é um pouquinho mais barulhento que o Silêncio Max, que o Silêncio Max é inigualável, né, foi uma pena tirarem de linha ele, então a eficiência energética, 0,004, essa daí eu não sei ver direito, consumo de energia 3,07, ele é bem econômico, levando-se em conta que é um ventilador de 40 centímetros, deixa eu olhar, peraí gente, que eu tô aqui do lado, é, tô com um Damundi daqui do lado, que consome 3,94, é o Maxi Power Black de 140 watts, então olha que interessante, deixa eu olhar de novo, é 3,93 e esse aqui tem 140 watts, esse tem 155 watts e consome menos, ou seja, é muito econômico, muito econômico mesmo, e eu acho que os dois tem um vento meio próximo aí, inclusive, então ele tá realmente bem eficiente aí, a economia dele, peraí, deixa eu ver uma coisa importante, tá, ele tirou, BBB, o Damundi, então tá explicado, realmente, mas aí, tá muito bom, muito eficiente mesmo, gente, então vamos lá, vamos ver o nome dele, PVT-400, turbo, é da Filco, gente, tá escrito Britânia ali, isso eu não tinha reparado, o Filco, Britânia e Filco, tá as duas coisas escritas, gente, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar, não, escutei deles mesmo, né, que eles se juntaram, não, acho que um inscrito do canal falou, e depois eu liguei pra eles, e eles confirmaram, que realmente estão, se uniram, ou tem os direitos da venda do ventilador, é uma coisa assim, mas bem interessante, então é, é isso aí, eita, olha lá, Britânia e Filco, é, não, mas é isso aí, então é isso aí, gente, é um ventilador muito bonito, realmente, muito bonito, silencioso sim, tá, ele é mais silencioso que o ar, no silêncio e força, só que por outro lado, faz menos vento, bem menos vento, tá, então, tem isso daí também, mas então é isso aí amigos, deem aquele likezinho amigo, pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist, Ventiladores do canal, com mais de 400 vídeos, só sobre ventiladores, e algum deles, pode ser útil pra vocês, é isso aí amigos, e até mais.